Eu tô lá com o maroto astuto, hoje eu vou me perder no mundo Só gostosa, uísque, marola também, cavigar Agora fala quem que para tudo, coração vazio, cabe em todo mundo Eu me pego se fala inúmeros, quantas bandidas fiz me amar Hoje é dia de festa, quero ver quem me peca Tirei a dada da jameca, que hoje não vai pôr pra andar 7, 8 acelera, a mais desbata na espera Do bonde das incertas, vai dar pra fuder, resumir, desmai de pau Mas como eu já era, só me dá minha reta Só do bonde do 7, só me liga quando for me dar Uma mente maléfica, sem amor tu tá nessas Mas uma transarina passou pela lista, agora vai lá Tato, contador de dólar Minha cota é só multiplicar Bate e dá, eu dobro a aposta Primeiro tu goza, pra depois vai rolar Tato, contador de dólar Minha cota é só multiplicar Bate e dá, eu dobro a aposta Primeiro tu goza, pra depois vai rolar Hoje é dia de festa, quero ver quem me peca Tirei a dada da jameca, que hoje não vai pôr pra andar 7, 8 acelera, a mais desbata na espera Do bonde das incertas, vai dar pra fuder, resumir, desmai de pau Mas como eu já era, só me dá minha reta Só do bonde do 7, só me liga quando for me dar Uma mente maléfica, sem amor tu tá nessas Mais uma transarina, passou pela lista, agora vai lá Tato, contador de dólar Minha cota é só multiplicar Bate e dá, eu dobro a aposta Primeiro tu goza, pra depois vai rolar Tato, contador de dólar Minha cota é só multiplicar Bate e dá, eu dobro a aposta Primeiro tu goza, pra depois vai rolar Debochando da crise Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado